Os espíritos conseguem ver o nosso pensamento, saber o que nós estamos pensando, planejando? Até onde nos é permitido e até onde nós permitimos. A espiritualidade superior, evidente que tem esses acessos e a espiritualidade inferior também. Porém, o controle da nossa mente em expandir o pensamento cabe ao espírito encarnado. Então a espiritualidade, a espiritualidade amiga, os benfeitores que nos acompanham, eles têm acesso sim aos nossos pensamentos, mas principalmente às nossas emoções. Eles não nos tutelam 24 horas por dia, senão nós seríamos robotizados, não seríamos nós mesmos. Então, em dados momentos, quando há a necessidade, eles aproximam e captam os nossos pensamentos. Mas, 24 horas, nós estamos envolvidos por espíritos. Sempre há espíritos ao nosso redor, espíritos com boas tendências e irmãos menos esclarecidos, que não estão ali com boas intenções. Então, a vigilância do pensamento sempre é muito importante. Está sempre com o pensamento elevado. Nos momentos que a gente é influenciado externamente ou influenciado também por algum momento, alguma situação, não agir somente pelo impulso. É evidente que nós fazemos isso rotineiramente, mas, quando possível e sempre, quando estiver bem diante, principalmente a dificuldades, a gente tirar um pouquinho, recuar um pouquinho, fazer uma prece para que a gente possa retomar o pensamento e subir o nosso nível espiritual para que a gente não possa ser afetado por pensamentos e sugestões inoportunas. Então, de certa maneira, o nosso pensamento é vigiado. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao Espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.